A Associação dos Delegados do Paraná cria um sistema para informar sobre a fuga de presos. Motoristas que dormem mal perdem a metade da concentração ao volante. Em Cascavel, o motorista com sinais de embriaguez atropelou vários ciclistas. Manifestantes protestam contra a extinção do Ministério da Cultura, ocupando um prédio histórico em Curitiba. As temperaturas vão cair ainda mais a partir de amanhã no Paraná. E no futebol, só o Curitiba venceu na primeira rodada do Brasileirão. Essas e outras notícias você vê agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. A Associação dos Delegados do Paraná lançou um sistema que vai informar a população sobre o número de presos que fogem das delegacias. As fugas são constantes e os delegados esperam que os presos sejam transferidos para as penitenciárias. Trinta fugas ao longo dos cinco meses no Paraná. No total, 9.973 pessoas estão custodiadas nas carceragens e distritos do Estado. A ideia da DEPOL é expor publicamente esses números à sociedade. Hoje o fujômetro está instalado aqui na Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná e os números devem ser atualizados semanalmente. Esses dados vão ser atualizados constantemente e servem para um alerta à sociedade paranaense da situação caótica com que se encontram as delegacias da Polícia Civil de todo o Estado. A manutenção de presos em delegacias é um problema crônico enfrentado pela Polícia Civil e causa impactos diretos aos serviços da corporação, já que investigadores têm que ser retirados do serviço nas ruas para fazer a guarda dos detentos. A Associação dos Delegados deve promover uma assembleia para decidir se devolvem ao Estado os presos custodiados nas delegacias. Com isso, a categoria fecharia as carceragens dos distritos. Diante da omissão do governo do Estado do Paraná, nós temos uma assembleia marcada para a próxima quarta-feira, dia 18, à noite, em Curitiba, onde participaram os delegados do Paraná inteiro. O objetivo é forçar a entrega de todos esses presos que não deveriam estar nas delegacias de polícia ao Departamento Penitenciário do Estado. Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que está ciente do problema da superlotação e das fugas registradas e que o número de presos custodiados desde 2011 teve uma redução de 14 para 11 mil. Pode ser apenas um instrumento de pressão, mas se isso acontecer, o que os delegados estão falando, a devolução desses presos para o Estado seria realmente um desastre, porque praticamente dobraria o que tem hoje já nas peritenciárias. O problema se resume no seguinte, o Estado fala há muito tempo em construção de peritenciária, não dá conta da necessidade. Então, as delegacias acabam recebendo todos os presos. Resultado, o policial não pode exercer a sua função de investigação porque tem cuidado preso. Para o governo é mais econômico, fica na competência das delegacias, as peritenciárias têm um peso menor, porque o custo de cada preso, já falamos aqui, é 3 mil reais mês. Os delegados realmente estão numa pressão muito forte e estão passando essa pressão para o governo, para ver se sai uma solução, pelo menos o andamento novamente da construção, da reforma de presídios, que andou por um tempo e depois parou novamente. Daí vem essa pressão para ver se o problema começa a se resolver. É um risco para a sociedade, delegacias lotadas dentro das capitais, dentro da capital, dentro das grandes cidades do Paraná. E por todas as pequenas também o problema se repete. Motoristas com sono perdem a metade da concentração ao volante. E dirigir nessas condições aumenta em muito as chances de acidente. Pegar a estrada exige muita atenção do motorista e uma noite mal dormida é um perigo. Dados da Associação Brasileira do Sono mostram que até 30% das mortes ocorridas nas rodovias do país são causadas por motoristas que dormem ao volante. Especialmente naquelas pessoas que tomam algum estimulante para tentar ficar acordado. É descrito em literatura que quando o sono vier, ele vai vir de uma vez, vai vir sem aviso. Então ele não vai começar a ficar com o olho coçando, ardendo. Vai acontecer dele dormir de uma vez e é aí que acontecem os acidentes. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, dormir mal reduz em 50% a concentração do motorista. É por isso que desde 2008, caminhoneiros e condutores de ônibus fazem testes específicos para detectar possíveis distúrbios. A pessoa vai no especialista, faz um exame, que é a polisonografia, e volta muitas vezes já com o tratamento sendo feito. Mas é importante que o motorista fique atento a outros fatores que podem deixá-lo mais sonolento, como o uso de alguns medicamentos e o estresse do dia a dia. Na noite anterior à sua viagem, você não dormiu bem pelo estresse, até na própria viagem ou por uma outra questão. E no dia seguinte, você tem que dirigir, por exemplo. Aí tem um risco grande porque você já vem de mais do que um dia de falta de sono, digamos. Aí que acontecem muitos dos acidentes. Um grande fator de morte é o estimulante. As pessoas se habituaram. Isso é comum dentro da categoria. Aí se soma a exaustão. E o desconhecimento disso que foi falado na reportagem. A pessoa não fica sololenta. Ela simplesmente apaga. Quando vem o sono, realmente ela apaga. E aí não se sabe o que pode acontecer. É isso que a gente vê nas estradas todos os dias, principalmente por falta de conscientização. Coisa que o governo poderia fazer de forma mais intensa. Um ex-participante do programa Big Brother foi preso hoje de manhã em Curitiba. Laércio Moura, de 53 anos, é suspeito de estupro. O rosto escondido por algo que ele nunca teve vergonha em dizer, nem em rede nacional. O curitibano Laércio de Moura, de 53 anos, que participou da última edição do Big Brother Brasil, foi parar na delegacia. Durante o programa, ele disse que gostava de se relacionar com garotas mais novas, inclusive menores de idade. Longe da TV, provou que não era da boca para fora, não. A partir da participação dele no programa, o Ministério Público recebeu diversas denúncias, oriundas de diversos locais do Brasil, e requisitou aqui a Polícia Civil para que iniciasse as investigações. Como as denúncias foram oriundas de redes sociais, nós iniciamos a investigação de forma discreta, prudente, realizamos algumas diligências até no interior do Estado, e logramos êxito em encontrar algumas testemunhas e uma vítima. O ex-BBB foi preso em casa, e durante o cumprimento desse mandato, os policiais recolheram computadores e objetos pessoais dele que vão se encaminhados à perícia e podem ter conteúdo de pornografia infantil agora. Para o Ministério Público, não há dúvida de que nesse caso que aconteceu há cinco anos, ele estuprou uma menina de 13 anos de idade. Nessa sequência de imagens, a gente vê uma conversa entre os dois. A menina estava preocupada, com medo de que a mãe descobrisse alguma coisa, ao mesmo tempo em que Laércio insistia em se encontrar mais uma vez. Na época, ele já tinha 47 anos. No Facebook, o ex-BBB também se disse efebófilo, alguém que sente atração sexual por adolescentes. Mais uma acusação contra ele nesse paredão. Um fato apurado, que tem cerca de cinco anos, com uma declaração atual dele dizendo que gosta de meninas, nos sugere a reiteração criminosa que, então, acaba por sustentar a prisão preventiva. A acusação é de estupro de vulnerável e fornecer bebidas alcoólicas para menores de idade, crianças e adolescentes. Mas as investigações prosseguem na identificação de outras supostas vítimas e de outros possíveis crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São as denúncias, um instrumento da polícia e o rastreamento pela internet. Isso está dando resultados e pode ajudar a combater o problema. O prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Curitiba está ocupado por manifestantes. Eles protestam contra a extinção do Ministério da Cultura e também dizem que são contrários ao governo de Michel Temer. Ao todo, são 30 artistas que ocupam o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Curitiba, órgão vinculado ao extinto Ministério da Cultura, que foi incorporado ao Ministério da Educação. A manifestação também não reconhece o governo interino de Michel Temer. A defesa não é para que o Ministério dê dinheiro para os artistas apenas, é para que o Ministério execute políticas públicas de cultura para toda a população. Porque a cultura é o nosso maior bem e não é por causa de uma política de ajuste fiscal que ele vai jogar no lixo o nosso maior bem, que é a nossa diversidade cultural. De acordo com os ocupantes, a ideia da ocupação é continuar por tempo indeterminado. A nossa expectativa é ficar aqui até a gente conseguir acabar com esse governo ilegítimo. E a gente vai ficar aqui e conseguindo apoio de outros movimentos sociais, de outros coletivos de cultura e esse vai ser o movimento. A gente não vai deixar esse governo ilegítimo trabalhar. Dentre os manifestantes estão artistas de cinema, das artes visuais, do circo, técnicos de luz e produtores culturais. Esse governo ilegítimo quer sacrificar ainda mais o país fazendo cortes na saúde, na educação e na cultura, que é tão caro ao povo brasileiro. A cultura é a que forma a identidade de uma nação. E o domingo também foi de manifestação contra o presidente Michel Temer. De acordo com a organização do protesto, aproximadamente 2 mil pessoas teriam aparecido na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba. Uma nova manifestação está marcada para o próximo sábado, também na Santos Andrade, a partir das 3 horas da tarde. Houve, na verdade, agora uma inversão. Quem defendia o governo agora está contra o governo. Por quê? Porque mudou o governo. Então, a situação é essa, curiosa. E aí tem mais um elemento importante, além da questão ideológica. Tem muita gente que tem ligação, ou tinha ligação com o governo, que são chamados cargos de confiança. E a partir disso, além também da questão da liberação de verbas para certos setores, que agora está ameaçada essa liberação, aí se junta tudo nesse movimento que vai dar trabalho ao Michel Temer. Mas é assim mesmo, é já algo que estava previsto e que o governo vai enfrentar com dureza a partir de agora. O motorista atropelou vários ciclistas em Cascavel no começo da manhã de domingo. Segundo testemunhas, ele estava embriagado e se repusou a fazer o teste do bafômetro. A Câmara de Segurança da Guarda Patrimonial registra o momento em que um carro atinge um grupo de ciclistas que estava na Avenida Brasil, perto da Praça Itália. Cerca de 20 ciclistas estavam na pista da direita. Veja só, ele passa por alguns e avança, atingindo duas pessoas. Regiane de Jesus Oliveira, de 30 anos, e Ednei Lopes Gomes, de 41, que tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados à unidade de pronto atendimento do Jardim Veneza. A polícia militar esteve no local. Nós tínhamos policiais, inclusive, junto com os grupos de bicicletas, a paisana, no seu horário de folga. E assim que aconteceu o acidente, eles nos acionaram. Uma viatura, inclusive, que não estava acompanhando, mas até passou e ajudou a balizar pelo menos o início do semáforo ali, porque o movimento era bastante grande. Já na sequência ela retornou, porque segundo alguns participantes do passeio, parece que até o condutor queria empreender fuga. Então, eles conseguiram segurar o rapaz. Foi oferecido para ele o teste do etilômetro, ele se recusou. E pela lei seca, se você se recusa a fazer o teste do etilômetro, é como se você estivesse com uma dosagem bastante alta. Então, foi feita a prisão em flagrante dele, foi apreendido o veículo. Na sequência foi identificado que, inclusive, ele estava com a sua CNH suspensa. Então, foi encaminhado para a delegacia, ficou preso em flagrante. O motorista Tiago Limberger foi liberado após o pagamento de fiança. Um novo projeto para ajudar acumuladores compulsivos está sendo desenvolvido em Curitiba. Um guia vai definir os procedimentos para que as equipes cheguem até estas casas para dar ajuda. Em Túlio, por todo lado, dentro e fora do quintal, uma dor de cabeça para os vizinhos desta casa, do bairro Boa Vista. Alguns moradores reclamam do risco de ter água parada e possíveis criadores do mosquito da dengue, além de ratos e mau cheiro. Mas um levantamento, feito entre 2014 e 2015, revelou que aqui vive um dos 113 acumuladores compulsivos de Curitiba. São pessoas que não conseguem se desapegar destes objetos, diferente dos catadores de recicláveis. A pessoa não tem o insight que a gente chama, ou seja, ela não tem consciência do impacto que esse comportamento da acumulação gera para si e para quem está ao redor, para a família, para os vizinhos, enfim, para a comunidade como um todo. Para ajudar estas pessoas e resolver o problema que é de saúde pública, vários setores da prefeitura e estudantes de três cursos da Universidade Federal do Paraná estão desenvolvendo um guia que deve ser lançado no segundo semestre. Esse guia, ele vem justamente para poder sensibilizar a comunidade como um todo e os profissionais quanto à identificação real dos casos e ao manejo correto da situação. A Avenida Vicente Machado, em Curitiba, voltou a ter sentido duplo no trecho entre a Mário Torinho e a Maria Grotes. A alteração foi um pedido dos moradores e comerciantes. A mudança visa atender pedidos de moradores da região e facilitar o acesso ao transporte público. A partir da rua Maria Grotes, a Vicente Machado segue em sentido único em direção ao centro, formando um binário com a Alameda Doutor Carlos de Carvalho. Com a mudança, o ônibus Detran Vicente Machado também tem trajeto ampliado e volta a ter o ponto final no cruzamento da rua Heitor Guimarães com a Vicente Machado, no sentido bairro Campina do Siqueira. A troca de sinalização deveria ter sido feita na semana passada, mas devido ao mau tempo, só aconteceu nesta segunda-feira. A partir de agora, os agentes da Secretaria de Trânsito estarão orientando os motoristas nos próximos 15 dias. E depois do intervalo, falamos do futebol. Só o Curitiba venceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, aconteceu em Curitiba o Encontro Nacional de Ferrari. A capital é a sede do único clube oficial da Ferrari na América do Sul. O Encontro Nacional de Ferrari em Curitiba começou em 2014 e está em sua terceira edição. O local escolhido desta vez para expor os superesportivos foi o Palácio Garibaldi, prédio inaugurado por imigrantes italianos em 1933 e que fica no Centro Histórico de Curitiba, no bairro São Francisco. Todos aqueles que são apaixonados pela marca, pela escuderia, a gente, pelo menos uma vez no ano, abre as portas para receber esse público. Quem tem interesse de se associar também ao clube, a gente tem fichas de inscrição. Todos são muito bem-vindos. Só tem que, essa regra, tem que ser apaixonado pela escuderia Ferrari. Um sentimento que não se vê na mesma proporção em uma outra marca automotiva. Boa parte desse fascínio está concentrado em Curitiba. A cidade abriga a sede do único clube oficial da marca na América do Sul, que tem 350 tifosses, como são conhecidos os fãs em italiano, e pelo menos 200 deles morando na capital paranaense. A escuderia Ferrari Clube Curitiba Brasil é uma das 155 credenciadas pela Ferrari. A Ferrari é um ícone, né? A Ferrari é um diferencial na linha de supercarros. Então, você pode colocar qualquer outro supercarro ao lado de uma Ferrari, todo mundo vai querer olhar uma Ferrari. Uma oportunidade de muitos conhecerem o funcionamento do clube e apreciarem modelos como 458, a 355, 430 e a 512. Com o capacete de um dos ídolos, Michael Schumacher, o presidente da entidade no país acredita que a ideia é tornar esses encontros mais frequentes e também reunir grupos para passeios e até viagens para acompanhar o grande prêmio de Fórmula 1. O escuderia Ferrari Clube, na concepção da própria Ferrari, não é um clube para proprietários de Ferrari. É um clube para a Fórmula 1, para os torcedores, para os apaixonados da Ferrari, enquanto equipe, enquanto escuderia de Fórmula 1. O próprio Petruziello, hoje em dia, não tem uma Ferrari em tamanho real e tenta se contentar com algumas relíquias, miniaturas. Para ver, não paga nada, só estando perto de uma dessas máquinas, já está de bom tamanho. A história de Enzo Ferrari é que, nos primeiros carros que Enzo construiu, não tinha rádio. E muitas vezes perguntavam para ele, mas comendador, o senhor não colocou rádio. Ele falou, o som é o ronco do motor. Não precisa ter rádio, porque não vai dar para escutar música, não vai dar para escutar nada. Então, esta paixão que é transmitida pela própria Ferrari para os apaixonados como nós. A temperatura vai cair ainda mais a partir de amanhã, informa o Sistema Meteorológico do Paraná. A quantidade de pequenos galhos e folhas no chão revelam como foi a madrugada em Curitiba. Tivemos valores rajados de vento aqui na capital de 70 km por hora até 74 km. Então, isso é compatível com quedas de árvores, quedas de galhos mais frágeis, faróis, semáforos, se tivermos problemas. Então, os transtornos estão relacionados a essas fortes tempestades que se deslocaram sobre o Paraná. A segunda-feira começou com garoa, mas a temperatura estava agradável, o que não deve se repetir nesta terça. O frio vai chegar para valer em todo o estado. Aí está associado a uma massa de ar frio, que é o tempo estável, o tempo seco, sem chuvas, mas frio, temperaturas extremamente baixas. Segundo os meteorologistas, as frentes frias mais frequentes são comuns nesta época do ano e as variações também. A quarta-feira deve ser o dia mais frio em todo o estado do Paraná, inclusive faixa norte, o litoral. Temperaturas devem ficar próximas de 10 graus, então há risco para as geadas mais nas regiões central, sul, Campos Gerais, ou seja, Ponta Grossa, Agorapuava, Palmas. A tendência aqui é quinta, já que isso é um pouquinho, fica mais agradável às tardes, mas sexta e principalmente no próximo fim de semana há uma nova área de instabilidade, uma nova frente fria que deve se aproximar do estado. Infelizmente as chuvas devem retornar também. Curitiba amanhã amanhece com apenas 6 graus. O sol aparece e a máxima deve chegar a 19. No litoral a mínima fica em 15 e a máxima chega a 21. Previsão para sol entre nuvens. Nos campos gerais a terça-feira também começa gelada com apenas 5 graus. A máxima deve chegar a 19. E na região central também frio, mínima de 7 e máxima de 20 graus. Vamos ao futebol. A primeira rodada do campeonato brasileiro foi péssima para os clubes paranaenses. Foram quatro jogos, dois na Série A, dois na Série B e só uma vitória. A única vitória conquistada foi pela Série A. Jogando em casa, o Curitiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Gol de Kleber Gladiador. Na segunda rodada o Curitiba vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E o Atlético foi a São Paulo e foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0. O destaque da partida foi o garoto Gabriel Jesus do Palmeiras, que marcou dois gols. No próximo domingo o Atlético recebe o Xará Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Pela Série B, o Paranaclube foi ao Rio Grande do Sul e perdeu para o Brasil de Pelotas por 2 a 0. O próximo adversário do Tricolor é o Bahia. O jogo está marcado para sábado na Vila Capanema. E para terminar na estreia da Série B, o Londrina perdeu em casa para o CRB de Alagoas por 1 a 0. O Tubarão volta a campo na sexta-feira para encarar o Goiás em Goiânia. E depois do intervalo você vai ver o cuidado com os animais do zoológico para enfrentar as baixas temperaturas. Um concurso em Curitiba vai premiar os melhores produtos ou serviços desenvolvidos a partir de elementos da arquitetura da cidade. A ideia é promover a chamada economia criativa. O concurso Curitiba Economia quer fortalecer a economia criativa da cidade por meio do desenvolvimento de novos negócios baseados na identidade local. Escrevam suas sugestões de novos produtos, de novos serviços, de novas soluções de negócios que envolvam as características da cidade de Curitiba. O concurso é direcionado a pessoas físicas e jurídicas, podendo participar profissionais liberais, empreendedores, estudantes e empresas formais de qualquer área de atuação que possuam uma solução inovadora de negócios que se destaque pela sua originalidade e viabilidade econômica. Estamos trabalhando com design, moda, audiovisual, softwares de lazer e jogos. São áreas que têm uma grande vocação na cidade de Curitiba e muito ainda para ser desenvolvido. Serão aceitos projetos do Brasil e do exterior, apresentados em português ou em inglês. Todos os participantes deverão obrigatoriamente ser maiores de 18 anos. As inscrições de pessoas jurídicas estarão condicionadas à comprovação de sua regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e perante ao FGTS, por meio da apresentação de certidões. Até o dia 31 de maio, o que o empreendedor vai fazer é garantir a sua vaga no concurso. Depois disso, ele vai ter tempo suficiente para elaborar a sua ideia e, na sequência, em outras etapas, em outras datas, poder apresentar a sua proposta de produto, de plano de negócio, com muito mais elaboração. Tem que colocar a criatividade em prática e trazer algo para resolver um problema que nós temos ou melhorar aquilo que já existe. Os animais também sofrem com as baixas temperaturas. Por isso, no zoológico de Curitiba, há um cuidado especial. Sair ou não sair de dentro de casa, a dúvida do Bob é por conta do frio. Mas assim que o chimpanzé vê a garrafa com chá de maçã, canela e mel, não resiste e até pede para tomar logo. E olha que este não é o único mimo para o morador mais velho do zoológico de Curitiba. O Bob tem mais ou menos 45 anos e sabe o que precisa para se aquecer. O leite quente com mel, suco de laranja, ele é bem mimado mesmo pela gente. Na cozinha, dá para ver o cuidado com os animais nesta época do ano. Os que mais precisam de reforço energético na alimentação são os primatas e os psitacídeos, como os papagaios. Eles recebem uma mistura cozida de canjica, feijão e soja. Para os macacos, tem pinhão, pão com mel e ração, que nem sempre é muito bem aceita. Como eles têm muito atrativo, eles vão escolher, com certeza. Mas a gente engabela e quando a gente vê, eles estão comendo. Bolinho de carne é um exemplo porque a ração tem que ir, então o bolinho eles gostam, principalmente carne. Eles gostam, então a gente vai achando o mais que ele gosta para a gente colocar a ração. Eles têm que comer, faz parte alimentar do animal. Estes animais também precisam de aquecimento extra e muitos recintos ganham lâmpadas. Aqui nós estamos na área de manejo do Léo, o Mono Carvoeiro. Então ele tem uma casa aquecida que fica dentro de outra casa de madeira. Então, para garantir realmente que ele fique quentinho. Os cuidados ajudam a enfrentar as baixas temperaturas e evitam que os animais fiquem doentes. E com todos esses cuidados que a gente tem tomado durante esses anos aqui, nenhum animal, a gente não perdeu nenhum animal e nenhum animal apresentou nenhum problema relacionado à queda de temperatura. E vamos ao destaque de hoje do Paraná Portal. Nesta segunda-feira no Paraná Portal, você confere que o número de inadimplentes com as contas de água, luz e gás bateu recorde histórico de acordo com dados divulgados pelo Serasa. O economista da empresa afirmou que isso representa um agravamento na crise econômica. E na coluna Sintonia Fina do jornalista Pedro Ribeiro, você confere um evento que envolveu Temer, Gleisi e Requião na Europa. Todos os detalhes, as notícias do dia, vídeos, imagens curiosas e os bastidores da política em paranaportal.com.br. Daqui a pouquinho você vai ver no Jornal da Band. A Polícia Federal indicia o presidente do Grupo Gerdau e mais 18 suspeitos em investigação por fraudes na Receita. Ficamos por aqui. Uma boa noite para você.